Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Cris Reis Santos com a RdK Pinturas e antes do vídeo começar, deixa aquele like, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Hoje vamos fazer um tour aqui com mais uma obra finalizada, estamos só fazendo alguns retoques, graças a Deus, já estamos acabando aqui e quero mostrar para vocês que ficou uma obra muito bacana, uns detalhes top, é bom assim para vocês terem ideia, para vocês fazerem na casa de vocês, escritório, alguma outra coisa assim que vai valer a pena. Deixa algum comentário, alguma coisa aí depois desse vídeo, o que você achou, se você gostou, alguma sugestão, opinião aí para estar ajudando o canal. Olha aí, essa daqui é a primeira sala, com o cinza, ainda vou perguntar ali a cor para o Juninho, que é muita cor que tem aqui, conforme eu vou andando, deixa eu mostrar aqui o corredor para vocês, bem feito, muito bacana, olha as portas, olha aqui ó, mais um cômodo, estilo, aquele outro mesmo, aí, bem acabadinho, belezinha, iluminação, show de bola, isso aqui é uma sala, olha aqui, uma coisa muito bacana que eu achei, gente, foi esse 3D de piso, olha aqui ó, porcelanato, um para dentro, um para fora, olha que negócio, show de bola, que efeito bacana que dá. Boeirinha, tudo 3D, aqui o cinza e o roxo, combinação muito boa, aqui é uma salinha que ainda estão acabando ali no serviço, mas essa daqui, só tem essa parede aqui, ainda está, aí ó, só essa daqui que tem uma cor, e a chuva só, gente, olha que sala chique, essa sala de reunião, olha aí como ficou, muito bonito, muito bem planejada, olha aí, ela é três cores cinza dos dois lados, aquele mais claro e o roxo, estrutura de aço e vinho quente, o roxo, vamos embora, a chuva aí galera, faz um banheirinho aqui fino, com outro 3D, acabamento perfeito também, vou acendendo a luz aqui para, olha aí aqui a cozinha, ainda tem algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu consigo acender a luz aqui para, olha aí, olha aí que bacana, essa cozinha, corredorzão, aqui vai ser um escritório, viu gente, olha o brilho da porta, olha aí, outra, essa daqui já é da cor padrão, branco gelo normal, agora umas da sala mais bonita que eu achei que foi essa, olha aí o brilho do verniz, olha lá, dando tchau para vocês, agora olha essa aqui, essa daqui gente, ficou sensacional, olha aí, olha o 3D, que perfeição, bacana, um acabamento extremamente fino, olha aqui a sala, muito topista, olha o gesso, acabamento fino, e é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado, está dando um erro aqui, mas, por causa que, ainda não tem imóveis, não tem nada, espero que vocês tenham gostado, foi um tour aqui, pelo escritório muito bacana, de alto padrão, viu, eu espero que vocês tenham, entendido aí as cores, vou deixar as cores aqui, no link da descrição, viu, falou, um forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, Fui. Fui.